Bom, eu sou Lívia Pérez, diretora do filme Quem Matou Eloá, sou pesquisadora, documentarista. Na verdade, eu quis fazer esse documentário para desconstruir um pouco a ideia do crime de amor, da história de eu matei por amor. Eu nunca entendi como alguém matava por amor, como se matava por amor, e na verdade esse é o argumento de muitos homens que cometem o crime contra as mulheres, que cometem feminicídio. E aí esse filme serve tanto para desconstruir o argumento dos homens, quanto da polícia, que também nesse caso teve um papel importante em colaborar para que esse crime acontecesse, e também da mídia, que reproduz esse discurso machista. Eu li o texto de uma das entrevistadas do filme, que é a Nauba Teixeira, que é uma militante feminista, e ela aborda alguns pontos e o nome do texto é Eloá, a morte anunciada. Então, por alguns indícios, durante o caso que durou cinco dias, um sequestro de cinco dias, a gente já conseguia saber que Eloá seria morta. Porque você tem toda uma sociedade que aceita os crimes de machismo com esse argumento, que é o crime de amor. Estava tão louco de amor que matou. O filme tem muita imagem de arquivo porque trata de um crime que foi muito televisionado. Então, eu quis colocar os entrevistados para reassistirem essas imagens e poderem abordar esse crime de uma perspectiva de crimes de machismo, de falar da questão da mulher, que nunca foi falado. Isso foi uma... durante toda a cobertura televisiva, nunca se falou em violência contra a mulher, apesar de ser um caso explícito de violência contra a mulher. Na verdade, ele fala sobre uma coisa maior, que, na verdade, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. O quinto país onde mais se matam mulheres. Então, isso é um dado importante, é uma questão que a gente precisa abordar, que a gente precisa discutir. Então, vamos lá.